É, e o turismo rural está em alta no setor de viagens. Com 74% dos turistas buscando o interior do país para desfrutar da natureza, o número de estabelecimentos preparados para receber visitantes tem crescido, oferecendo a oportunidade de vivenciar dias especiais com passeios em fazendas, pesqueiros e sítios na zona rural do município de Batatais. A nossa reportagem hoje acompanha membros da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo aqui da cidade e também membros do CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, em uma visita técnica, em uma propriedade que oferece vários atrativos, entre eles a cachaça artesanal. Nós estamos fazendo esse trabalho já há alguns meses, né, tendo a oportunidade de conhecer em loco as oportunidades do turismo rural de Batatais. Aqui na cachaça João Roberto, o sítio Engenho Novo, é um trabalho realizado de geração para geração, ou seja, o trabalho começou em 1945, olha aí gente, e ele mostra o potencial, né, de receber pessoas aqui, para conhecer como é fabricada a pinga, a cachaça tão tradicional, a cachaça João Roberto, e agora abriu também espaço para eventos. Tem o evento do Rock Blues em agosto, tem o espaço para fazer pequenos eventos de aniversários, né, então é uma oportunidade a mais para a gente somar em todos os atrativos que a cada dia vão evoluindo no turismo rural de Batatais. Bom, isso nós já carregamos na herança, né, de família, que lá desde a década de 40, que a gente faz a cachaça, já tem. Meu pai começou, ele fez um certo tempo, a gente assumiu, né, naquela mesma tradição, no mesmo, procurando sempre aperfeiçoar, né, mas eu defendo assim, não grande quantidade, mas grande qualidade. A visita técnica dentro desse espaço que promove o turismo rural na cidade, ele é não só importante para a cidade, mas principalmente para o dono do espaço, né, ele consegue entender o que ele pode melhorar, o que pode estruturar de maneira um pouco melhorada, né, para poder receber os novos turistas. Cachaça João Roberto, a pinga nossa, é produzida no sistema artesanal, feito com cana crua, dentro daquele processo de fermentação natural, eu trabalho com fermentação de milho, não tem nada forçado. Sr. Roberto da Cachaça, como gosta de ser chamado, estará representando a cidade de Batatais, do maior festival de economia criativa e cultura tradicional do estado de São Paulo, que esse ano será realizado em Barretos. O evento que foca principalmente na valorização da transmissão cultural de geração em geração, de pais para filhos, de mestres para aprendizes. Esse evento revelando São Paulo, que esse ano inclusive cresceu, né, eu já estive em São Paulo, eu já estive em Atibaia, São Paulo, São José dos Campos, e esse ano vai ter nos interiores também. A gente se sente muito bem em fazer parte desse grupo. Como as pessoas podem obter mais detalhes, informações, como utilizar esse espaço e também comprar a cachaça. No meu voto tem os telefones, né, então o meu telefone é 9213-6904, né, então tem vários meios de comunidade. A gente vê uma crescente, né, em relação a isso. Exatamente, já temos hotel fazenda recepcionando, já temos o turismo receptivo, por exemplo, na fazenda do Alho, né, com os passeios, com a vivência, né, que é o que as pessoas procuram, principalmente pessoas do grande centro, né, que querem ter esse contato com a natureza mais próximo. E temos também aqui, não só a cachaça João Roberto, temos a cachaça da Pinguinha, a fabricação artesanal também, e outros espaços que nós temos a certeza que vão evoluir cada vez mais no turismo receptivo. Música